Hoje estamos aqui para trazer uma reportagem especial sobre um dos eventos mais aguardados entre os provedores de internet do Piauí. O primeiro, o Conecta ISP Nordeste, foi realizado na última sexta-feira, 15 de setembro, no Picoense Clube. O Conecta ISP Nordeste não foi apenas mais um evento. Foi um encontro que reuniu profissionais e especialistas do setor de provedores de internet para discutir os desafios e as oportunidades que moldam esse mercado em constante evolução. Ramon, como que os provedores de internet locais e regionais podem se beneficiar dos conhecimentos adquiridos no evento de hoje? Cara, eu acho que das mais diversas formas. Aqui a gente está tratando desde a parte técnica, que está acontecendo na palestra da Anatel aqui agora, até a gestão, que o Irã, o Irã da Virtex vai palestrar às 11h30 sobre gestão. E a gente tem várias palestras sobre tributação, sobre a importância de ter contratos jurídicos bem formalizados. Então, eu acho que é mostrar a importância do provedor de estar organizado, de organizar a casa, para crescer e crescer saudável. Então, fora esses eventos, essas palestras que vão acontecer, que outras atividades tu poderia destacar do evento de hoje? Network, né? A gente tem recebido aqui mais de 300 inscritos, vindo dos mais diversos municípios e estados aí do Nordeste. Então, eu acho que network, aproximação, ver produtos, serviços, novidades do mercado. Então, eu acho que um dos principais pontos também é network. Mediante o sucesso de 300 inscritos na movimentação, nós podemos dizer que o próximo estará em breve, que terá mais eventos como esse? Com certeza. Ontem, a gente já conversava sobre isso, né? Sobre a próxima data, né? Em 2024, de trazer novamente o Conecta ISP e que vai acontecer aqui novamente na cidade de Picos. Com certeza, teremos e será maior e melhor. Jalfran, você tem uma agência de publicidade em um evento tão grande como este, provedores. Eu queria perguntar a ti, como a tua agência pode contribuir para os provedores da região num mercado tão competitivo como esse? A criatividade, Paulo. O maior diferencial de uma agência de publicidade e propaganda pode ter para enfrentar qualquer desafio de um mercado competitivo é o ousar e abusar da criatividade. Isso a Estúdio Som já faz com maestria há 15 anos no mercado de Picos e Macro Região, onde nós atuamos e isso nós temos de sobra. Já temos uma experiência de quase 8 anos atendendo especificamente provedores de internet, que tem um nicho de mercado completamente diferente de outros setores do mercado de serviços. Então a telecomunicação requer uma criatividade acima da média para que você possa atuar e diversificar, diferenciar aquele provedor que está recebendo os serviços de outros que não estão. Então basicamente é isso, a criatividade é o melhor remédio para se sobressair no mercado competitivo. E quais são as principais estratégias que são utilizadas aqui no Nordeste, no Piauí, relacionadas a marketing para provedores? Fugir da propaganda. Por incrível que pareça, a melhor estratégia que uma agência de propaganda pode atuar dentro de um provedor de internet é fugir da propaganda. As pessoas precisam se identificar com uma linguagem de comunicação pessoal. As pessoas querem entender como é que aquele provedor funciona nos bastidores, o que é que acontece por detrás para que a internet possa vir a funcionar. Então sempre que puder fazer propaganda para um provedor de internet, busque não fazer propaganda. Basicamente é isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Juvan, eu sou consultor de projetos da HotSat. É um prazer imenso estar aqui nesse grande evento da Vitex. E a HotSat vem com uma sequência de soluções para provedores de internet. Entre eles, uma ótima oportunidade no qual o provedor possa trabalhar com SVA, direcionado para monitoramento de câmeras, monitoramento de alarmes e smart home, caso inteligente. Hoje, a gente sabe que muitos dos provedores têm uma tendência de oferecer somente internet. Às vezes, uma ou outra oferece internet com um stream de vídeo. Outro oferece internet com um stream de vídeo e mais telefone. O ideal seria você diversificar o seu provedor, oferecer produto, oferecer SBAs, aqueles SBAs que realmente interessam o público. Aquele SBA que realmente seja necessidade para a humanidade. E um deles seria segurança eletrônica, né? Seria câmeras. Você trabalhar com câmeras, câmeras de fácil instalação, as câmeras da Mibble, Mibble Cam, são câmeras Wi-Fi, são câmeras tudo em play. Onde a sua instalação não necessita de uma grande dificuldade, né? E a grande vantagem que tem essa solução para os provedores seria, é justamente pelo fato do provedor já ter um conhecimento de redes, ele tem um conhecimento com ferramental, tem a equipe técnica, tem o tratamento com cabos, já está dentro da casa do cliente. Então, é uma vantagem muito grande. Deike, como é que o senhor analisa o atual mercado de provedores de internet aqui na região Nordeste? Olha, hoje eu acho que o mercado só tem a crescer, né? Cresceu muito, expandiu muito. A gente estava falando agora há pouco ali sobre o que aconteceu no mercado. Hoje o Brasil, e o próprio diretor da Anatel, o Francisco, estava falando sobre isso. O Brasil hoje, ele é referência em rede de fibra óptica. Eu lembro que lá atrás, 16 anos atrás, a dificuldade que a gente tinha para levar a internet para as cidades e para o interior. E a gente foi pioneiro nisso, de pegar a internet e levar para os pequenos lugares, para onde ninguém ia, né? Onde ninguém queria ir, até por conta da dificuldade. Mas hoje a internet, ela é isso. Ela é uma junção de pequenas e grandes empresas que vem fazendo a diferença em levar a informação até a casa das pessoas. Porque a internet, ela traz informação, ela traz interação, né? E traz conhecimento. Eu sempre falo sobre isso. O conhecimento, acho que é a parte mais importante que a internet faz hoje com as pessoas. O senhor tem anos de atuação no mercado de provedores. E eu imagino que aqui na nossa região, centro-sul do Piauí, ainda não tenha participado de um evento como esse. Com tantos provedores, com tantas oportunidades de networking. Qual a importância de participar de um evento como esse para o senhor? Eu quero enfatizar isso. Eu quero parabenizar a organização, Vitex, todo o grupo que organizou esse evento. A importância desse evento. Se lá atrás a gente tivesse tido a condição de fazer um evento dessa magnitude, seria muito importante. Porque hoje eu vejo aí os pequenos provedores que estão na luta, como a gente passou lá atrás. Hoje eles têm um evento como esse, que eles contam com todas as parcerias. Eles têm o pessoal da contabilidade, eles têm o pessoal dos NOCs, ele tem as empresas que fornecem link, que fornecem equipamento, tudo num espaço só. Então, de verdade, eu fico feliz em ver que esse grupo se juntou para trazer isso. Isso é histórico, viu gente? Isso vai marcar daqui para frente. É uma coisa, eu acredito que esse evento venha se repetir e crescer cada vez mais. O primeiro já foi gigante. Imagina os próximos, né? Então, volto a enfatizar. Parabéns a todo o pessoal que organizou esse evento. E é lindo o evento. É um evento belíssimo mesmo. Muito bem elaborado.